Na verdade, já passou da hora. Segundo o Conselho de Energia Elétrica, o reajuste dos últimos dois anos passou de 100% do valor da tarifa. A população já está cansada de pagar um preço alto pela energia. Subiu muito, né? Ela veio acumulando, uma cresce, uma cresce e acredito que subiu uns 80%. Acho muito. Está alto, sim, porque a gente tem um poder de aquisitivo muito pouco e aumentaram a luz e não diminuíram. Falaram que ia diminuir e acho que não diminuiu até agora. Só isso que tem para falar. Se tiver um baixo assinado para assinar, eu ajudo a assinar e ajudo a procurar o povo para assinar também, porque está muito alto. Eu acho que está assim, aumentou bastante. Eu acho que está bem alta. A minha, por exemplo, está alta. Ninguém está satisfeito, até em outras cidades também. E na minha casa, é eu e meu neto só. E a gente economiza barbaridade, sabe? É tanto a água quanto a luz. Vem a altíssima para mim, a luz e a água. E eles falam para a gente economizar, a gente economiza, economiza, mas não vê resultado aí. Não vê resultado. A gente chega até a se revoltar com isso. Está vindo muito alta e eu acho que se tivesse uma diminuição, ajudaria bastante, né? A presidente do conselho, Arlene Mareca, já esteve na sede da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, e foi sinalizado que deve mesmo ter uma diminuição no preço da tarifa. O valor deve ser significativo. Desde 27 de outubro de 2015, nós estamos batalhando junto ao ANEL, o Conselho de Consumidores está batalhando junto ao ANEL, a redução da tarifa de Machadinho. Ela foi validada no valor de R$ 148,00. Nós estamos conseguindo até agora R$ 78,00 o quilowatt-hora. Já foi validado, já foi feito os custos pela SGT junto ao senhor Davi Antunes e já foi validado em R$ 78,00. Para o conselho ainda é muito. Nós estamos querendo abaixar um pouco mais essa tarifa. O próprio conselho alega que a população tem mesmo o direito de reclamar. A tarifa do DME já foi a mais baixa do país, sim. Hoje ela está na média. Ela é R$ 1,00 ou R$ 2,00 mais barata do que a CEMIG. Então ela está na média das grandes distribuidoras. CEMIG, Electro e CPFL, que são as nossas vizinhas. Em virtude, a população está reclamando. Realmente ela tem que reclamar mesmo. Que só com a revisão extraordinária do começo de 2015, a nossa revisão tarifária e mais as bandeiras tarifárias que foram instituídas foram 106% de aumento na energia elétrica de postos de caudas. Então a população tem que reclamar sim e reclamar muito. Para 2017 ainda podemos aguardar outras medidas para a redução da tarifa. Com esta notícia muitos consumidores ficaram felizes. Mesmo assim, eles desconfiam a certeza de que vai baixar a energia só esperando o novembro chegar. Hoje não dá mais. Tá difícil. Então você pode ver que tem muita ainda de prensa aí. O pessoal procurando parcelamento porque não entra a pagar. O cara quando chega a pagar uma tem três atrasadas. Difícil o pessoal. Já devia ter baixado, né? Igual ele falou. Já devia ter baixado antes. Certo? Será que vem mesmo? Eu acho que deveria baixar o mais rápido possível, sim. Não é só a luz, né? Tem outras coisas também. Tá muito caro tudo, quase, né? Então eu acho que tem que baixar, sim. Tá pesando no bolso do consumidor? Tá, bastante. Luz é o que vem mais caro na minha casa. Vai ser bom pro bolso, né? Vamos esperar, né? Porque eu não acredito não, mas... Né? Vamos ver, né?